Olá, eu sou Melissa Laranje e hoje no chat Melissa eu recebo mais uma perdedora, mas com humor no coração, muito bonita. Ela que mora longe pra cacete e vai demorar meia hora só pra contar como é o caminho pra chegar aqui com vocês, menina bronca. Oi gente, tudo bom? Ai, olha, é unha dela que ela veio em homenagem, maravilhosa. Assim que você conquiste a entrevistadora. Então, eu gosto de começar perguntando por que o nome das pessoas é esse e qual o problema mental que levou a pessoa a fazer drag. Então, por que seu nome e o que você tem na cabeça com verdura? Então, eu já tive vários nomes. Eu já fui Luna, eu já fui Angel, eu já fui Sabana, eu já fui a porra... Ah, não! Não pode falar minha palavrão de caralho, não. Então, aí um amigo foi, eu falei assim, mano, eu não sei qual o nome, qual o nome escolher. Aí falou assim, você vai se chamar Nina, Nina Bronca. Eu falei, mas por que, viado? Aí ele, ah, porque eu gostei. Eu falei, ah, então vai, 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 vai. Aí eu fui procurar saber, né, o que significa Nina e o Bronca. Aí Nina significa menina meiga, aí eu até gostei, de meiga não tem nada, né, mas enfim. Mas o nome já dá uma força. E Bronca é uma cidade, um compadre do Gueto, lá dos Estados Unidos. Aí eu gostei, tipo, sou meiga, mas mexe comigo, por que surpresa dona. Entendeu? Gostei, que bom que você me avisou. Ah, louco. Eu já vou ter cuidado com as perguntas que eu vou fazer. Tá uma bosta. É... Tá, e qual o seu problema com fazer drag? O que que você... O problema? Tem que ter algum problema. Ninguém é normal pra fazer drag. Então. Eu sei, eu fui sempre, em 2017, eu comecei a me desconstruir. Aí eu saía pra festa de sainha, passava um batom, achava que eu tava se maquiando, tá. Aí em 2018, não, foi em 2018 não, comecei a fazer drag ano passado. Aí eu comecei a fazer drag ano passado. Aí eu comecei a fazer drag ano passado, aí eu comecei a fazer drag ano passado, aí eu comecei a fazer drag, isso. Ah, louco. Aí eu vi uma junta. Que anoche. Uma semana que eu vim se jogando como drag, eu achei super barco, eu falei, ah, eu também quero. Aí eu fui, comecei, pegava, fazia maquiagem com tinta guache. Era que eu tintava, né? A gente tinha um genço com criatividade. Aí eu fui e comecei a testar. Saiu uma bosta, né? Foi uma bosta, eu achava que eu tava maravilhosa. Mas isso é isso. Mas você está maravilhosa, assim. É. Você está muito maravilhosa, né? É, se tu viste uns meses atrás, você não... Não, mas eu queria dizer isso, sim. Tem pelos vídeos dela no canal, pra vocês acompanharem a evolução dela, inclusive, da maquiagem. Você que faz sua maquiagem. Sim, desde sempre. Não foi que nem essas bichas que estão aqui, que terceirizam o trabalho? Não, não. Eu sempre tive força de vontade de atender. É, eu era uma bosta mesmo. Tipo, ainda não estou satisfeita com a minha maquiagem. Mas eu era bem, bem bonzinha mesmo. Eu não acertava fazer um olho, não acertava fazer um nariz. Já pensei em desistir, de falar, ah, eu não quero mais, porque isso não é pra mim. Mas eu fico assistindo aí, estou indo. Infelizmente, você não teve noção, ela continua com a minha maquiagem. É, ela não está muito barata. Então, eu faço entrega há três anos, eu ainda não acerto o olho. Então, fica bem. Está bem, está tudo muito tranquilo, eu continuo feio. Mas tem gente que não tem cura. Você está ótimo, você está melhorando. Cada vez que eu te encontro, você está mais bonita. Você fica treinando, ligado? Não mais, porque está babado, né? A base acaba, está acabando. A gente não tem nada. A bicha está desempregada. Rubirose é barato, mas ainda é dinheiro. Sim, sim, bicha, não dá. Aí me chama porque não joga. Chama, claro que sim. É, uau. Porque a bicha está desempregada, tem que uma feita de drag, não é barato. Olha esse corpo, ele não se sustenta sozinho, é muito espuma, espuma é caro. É muito espuma, muita meia, me patrocina. Lupo, patrocina ela, por favor. É, Trifil. Vem cá, como é que foi participar do concurso com você? Olha, foi uma coisa inesquecível, porque através do concurso eu consegui evoluir bastante. Eu nunca tinha pisado em um pau como drag, tipo, eu já dançava e tudo mais, mas é bem diferente. Porque você está de salto, está com peruca, está maquiada, tem um nervosismo. Então a quiz foi um lugar onde eu me descobri e evolui, evolui bastante. Não sei se tem maquiagem, não sei se tem foco. Ainda não sou muito segura para fazer performance, mas estamos aí. E foi tudo, foi tudo. Eu adorei, eu adorei tudo, verdade. Falando em performance, você fez algumas de Beyoncé, né? Sim, sim. Fiz várias Beyoncé. De fazer um super, desde ser viado, antes de ser viadinho. Sim, desde ser viadinho. Desde pequenininho. Eu ficava vendo assim, ela assim. Eu falava, nossa, quando eu crescer, eu cansei igual dela. Conseguiu? É, estou no caminho, né, gente? Isso é verá. Muito bonito. Eu vou deixar depois o show dela que eu mais gosto, tem algum buraco por aqui para vocês verem. Mas é ótimo, ela tem espaço, mandando todo mundo sair da frente. Eu gosto de gente com voz de comando, tipo, saia. Ela vai, 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 vai. Tem espaço ali. É, espaço de... Mas, superado. E como é morar muito longe e ter que fazer as coisas muito longe e ser a pessoa que sai montada? Morar longe é babada, porque eu só venho de Anchieta. Anchieta. Você que não é do Rio, tapiscou as luzes com os espíritos, viu? Que moram em Anchieta. Eles vieram. Mas vocês não estão entendendo? Tem um monte de gente que está estudando hoje. Está ali o pessoal da eliminação. Obrigada! Obrigada, viu? Aí, não pode elogiar. Vai dar tudo certo. Isso. Está com o braço, provavelmente, já? Não. Não? Não. Está babado, hein? Você encheu de açúcar, né? Lógico. Hoje ela está tomando o Inverse, que faz da Twins, que eu espero que um dia me patrocine. Com mais açúcar do que chá, mas eu acho ótimo. Eu acho que o paladar normal não pode. Mas se você não sabe onde é Anchieta, tem Google, tá? E você bota Anchieta Copacabana. Uma horinha, a Ramal de Aperi. Rapidinho, puxou. Você vai montar o outro trem? Não, não. Eu venho com uma pegada de uma amiga, que ela mora no Estácio. Eu vou lá, pego o meu bom motocicleta, subo São Carlos, vou me montar na foto dela. Fico bem cheio falando, não, porque minha mãe tem muito medo. A sua mãe tem medo? Então eu tenho que fazer isso, então eu tenho que fazer isso. Tipo, ir na cara de amigos, se montar e tudo mais. Assim, como eu sempre falo, quem vê o closet não vê o córrego. Porque o nosso córrego é babado, piado. A gente, assim, nas redes sociais é carão, é maquiagem linda, é elogio. Mas só que por trás disso tudo tem bastante sua data. Óbvio. Um processo que às vezes vocês não entendem geográfico da parada. E é, é, é imenso. Antes de eu fazer drag, você sabe, quando ele era só closet, tipo, você tá caro, você tá lá. A gente, drag é sentir calor, é sentir dor, é gasto. Mas a gente gosta, né? Porque a gente é maluca. A gente faz isso porque a gente é maluca. Só tem maluca nesse boleto. É ótimo. Vem você também. Pro caneca do irmão. Pro caneca do irmão. Falando em neca, sua bunda é linda, parabéns. Ai, obrigada. Tá de parabéns, viu, pela bunda. Minha bunda é natural, sem pede. Mas, bom, acho que não. Aí eu não faço a menor ideia. Eu guardei na memória pra momentos solitários. Ah, não sei. Mas vamos lá ver minha bunda. Provavelmente vai estar com uma tardinha, né? Se não, já sei. Se não, qualquer outra de qualidade. Já está lá. Como é essa relação com as pessoas da sua temporada? Olha... Pode chegar agora. Pode chegar na cara. É natural. Eu falo com todo mundo. Vocês trocam? Eu não poderia. O quê? Vocês trocam dicas durante o concurso? Ou não? Não. Ou guardar que eu não quero falar. Uma que eu tinha muito contato era falando. Eu falava bastante com o meu. Eu falava bastante. Mas, de fato, sim. Não foi nessa parte só, a gente vai dar a sensação de fazer e tal. Mas depois, como é que está fazendo? É tudo assim. Acaba de todo mundo de fudida. É tudo assim. É isso. E vamos embora fazenda. Vamos fazenda. Então tá, meu amor. Eu espero que você tenha gostado do chá. Ah, ótimo. Termina de beber, porque isso aqui acorda. De fato, acorda. Tô fazendo chá com isso aqui. Não, não faz não. Pode beber. Bebe sim. Leve, porque já já bota a mão lá. Deixa eu beber. Mas tá babado. Vamos liberar a bicha aqui. Coitada, ela tá segurando a luz. Gente, você vê que eu tô suando. Tá em vantagem ainda, né? Sim, uma ajuda a outra. A gente pode ficar aqui meia hora falando que ela vai continuar segurando o negócio. Aí o relógio, a pita. Eu gosto bastante. Vocês têm que agradecer a Daimon, porque de novo estamos. Gente, é isso. O viado é um bicho muito lindo. Tá, quer a casa de uma outra, segura a luz. A outra empresta a casa antes de se montar. Entendeu? A outra, tipo, no banheiro. Eu acho isso tudo muito bonito. Que é uma coisa que ajuda, né? Minha uma batada. Outra mostra burro no ano da performance da colega. Eu acho bonito. Eu acho que a gente tem muita coisa pra ensinar pra heterossexualidade. Tá? Então, muito que bem. Era só isso que a gente ia pra dizer. Muito obrigada. Você é bonita demais. Um dia eu quero ser bonita que nem você. E a gente vai dar bastante close, né? Vamos. No TV Bar. Com esse concurso, todos os meninos. Você não conhece. Mas não sei por que você tá aqui ainda. Você não conhece. Porém, não tem esquecendo. Você que não é do Rio, usa milhas. Não é? Por que você gasta o dinheiro no cartão de crédito? Pra comprar a passagem. Não é mesmo? Dá, ó. Dependendo da vida, dá até pra ir pra Anxia. Você pega o trem com ela e vai pro Rio. E a gente vai dar uma boa. Porque minha casa é assim. Gente, um beijo. E até o próximo chá. Tchau. Acabou, viado. Você realmente pode soltar essa luz. Acabou, viado. A hora, tá? Tchau. Tchau.